Cara, olha que raciocínio legal, eu tava pensando no Atlético de 2023 e eu cheguei nessa conclusão. O Atlético de 2023, se te perguntarem assim, pô, qual é o melhor jogador do Atlético de 2023? Eu acho que a maioria eu citaria quatro nomes. Bento, pode botar cinco, Thiago Heleno, Fernandinho, Teranjo e Vitor Roque. Cinco nomes, cinco nomes importantes. Se tu pensar no começo de 2022, assim, a gente via uma mudança de perspectiva total desses nomes. Fernandinho e Vitor Roque nem estavam no clube. Assim, isso aí você já descarta, então você traz pra três. O Teranjo tinha vivido em 2021 uma temporada de coadjuvante. O Teranjo de 2021, ele não foi o cara que ele foi em 2022. Teranjo em 2021 foi um grande ajudante do Nicão. Teranjo em 2021 foi um grande cara ali pra estar ali ao lado do Nicão, tentar levar perigo ao time adversário. Era uma referência técnica de um time muito mais pobre tecnicamente. Então, assim, a gente sabia que a responsabilidade do Teranjo aumentaria na temporada, mas a gente não sabia qual seria a resposta do Teranjo. E a resposta do Teranjo foi a melhor possível. A gente sai de 2022 com uma certeza. O Teranjo, ele é o cara do time de 2023. Então, assim, talvez o que a gente viu do Nicão em 2021, a gente tenha visto uma evolução no Teranjo de 2022. É até uma comparação interessante de se fazer. Quem jogou mais bola? E eu acho que é o Teranjo de 2022. Sendo bem sincero, acho que o Nicão foi incrível em 2021. Só que eu acho que o Teranjo conseguiu superar ele. Aí você tem um Bento, que era um garoto, um piá. Assim, no começo da temporada, ele nem imaginava a temporada que estava por vir pra ele, né? Já que você ainda tinha o Santos e a expectativa era de mais uma temporada de titularidade do Santos. Óbvio, você já tinha vivido um 2021 de mais afirmação por parte do Bento, mas parar e pensar que seria um ano dessa maturidade que o Bento alcançou, desse nível que o Bento alcançou, eu acho que também seria muito precoce. E o Thiago, beleza, é um líder ali na defesa. Todo mundo imaginava que o Thiago seria importante, mas talvez em 2022 a gente não tenha nem visto tudo que a gente poderia ver do Thiago. Talvez em alguns momentos ficou faltando um pouco de Thiago Eliano pra equipe, sabe? Mas por que eu tô trazendo essa mudança de perspectiva? Porque eu acho que são cinco jogadores que têm possibilidade de render muito mais em 2023. E a gente não tá falando de um ou dois nomes. A gente tá falando de cinco. A gente tá falando de uma estrutura. A gente tá falando de uma coluna dorsal. Calma aí. Que começa a temporada mais madura. Que começa a temporada com mais possibilidade de entregar ao Atlético o que o Atlético precisa. Capacidade de decidir jogos. Protagonismo técnico. Influência dentro da equipe. Pô, gente. Eu não sei se eu tô sonhando muito, mas eu imagino em 2023 um Fernandinho muito dono da equipe. Mas calma aí. Eu vou falar sobre o que eu imagino. Mas antes eu preciso fazer o meu mexa. KTO, Evolução, Pisces e United Gym que são nossos patrocinadores, nossas marcas amigas. Lembrando que a gente tá em momento de Copa do Mundo. Então, todo dia tem oportunidade na KTO de você ganhar um dinheirinho. Beleza? Então não perde essa oportunidade porque é realmente muito maneiro você tá ali fazendo seu final de semana pontualmente. Bota o dinheirinho aqui, bota o dinheirinho ali usando o código 3 pontos. Porque na descrição do vídeo a gente tem dois avisos bem legais. O primeiro é a nossa loja, né? Centauro. Então, a camisa do Atlético tá em promoção. Centauro ainda tá em Black Friday. Vai lá, compra a camisa do Atlético. Usa o nosso código 3 pontos. Dessa vez é tudo escrito 3 pontos. E vocês têm 10% de desconto. Beleza? E também a gente tem a promoção do curso do nosso querido Arnubach. Advogado, trabalhista, referência. E ele vai te ensinar um pouco mais sobre networking profissional. Show de bola? Quer aprender mais? Ficou curioso? Quer se enturmar melhor com a galera do trabalho, pensando em novas oportunidades? O Arnub vai poder te ajudar. Pronto. Falei. Tentei resumir o máximo. E agora eu vou falar minhas expectativas sobre esses jogadores, né? 2023 do Bento. O que eu imagino pro Bento em 2023? Porque eu acho assim. Quando um goleiro se mostra num patamar muito elevado. Quando o goleiro alcança um patamar muito elevado. Quando ele influencia em resultados. Eu acho que o Bento em 2022 ele já chegou a esse nível. Eu acho que o Bento em 2022 ele já influenciou em vários resultados a favor do Atlético, sabe? E se tu para pra pensar quando o Bento influencia negativamente, tu lembra de um jogo ou outro. Copa do Brasil contra o Bahia. Mas mesmo assim o Atlético ganha o jogo. Questões muito pontuais, sabe? Muito pontuais mesmo. O jogo contra o Goiás também, que o Atlético acaba ganhando o jogo. Então assim, ele foi um cara muito a favor do Atlético ao longo da temporada. Então assim, em 2023 eu imagino um Bento que seja um pouco mais participativo, talvez, na construção do time. Não sei se é uma intenção também da comissão técnica. Mas eu acho que o Bento, a tendência é ele seguir nesse nível, né? O Bento, ele atingiu um nível tão cedo na sua primeira temporada que o que eu espero é que continue agarrando assim. Porque o Bento, ele ainda é muito novo. O Bento, a gente pode estar falando de um goleiro que ainda não está perto do auge dele. E é difícil a gente falar em algo que ele possa melhorar tamanho ao nível dele. Óbvio, todo mundo sempre pode melhorar. Mas você pontuar ali, é difícil, velho. É difícil. Então acho que o Bento, ele está num nível muito bom. O Thiago, a gente imagina uma temporada do Thiago onde ele consiga ser mais estável, sabe? E quando a gente diz estável, é estar jogando. Que isso aí é muito necessário. O Thiago teve uma lesão muito séria no Paranaense. Isso, de alguma forma, acabou prejudicando a temporada dele como um todo. Então gostaria mais de ver o Thiago Heleno em campo. Espero que o Thiago Heleno receba um companheiro de um nível melhor do que ele vem tendo nas últimas temporadas. Existe a expectativa da chegada de mais um zagueiro. Então, assim, talvez o Thiago consiga olhar para o lado e também sentir mais confiança. Mas eu espero o Thiago Heleno, por exemplo, não permitindo que a zaga do Atlético tenha um problema tão grande como teve em 2022 que o jogo é. O Thiago, ele é dono ali do setor, podemos dizer assim. Se o Thiago Heleno permitir que a defesa do Atlético não sofra como sofreu em 2022, e sofreu muito. Eu acho que já vai ser uma temporada legal para o Thiago Heleno. Então, assim, o Thiago Heleno, ele tem que fazer a dele. Tem que entender como vai ser a adaptação desse parceiro dele. Se vai ser o Pedro Henrique, se vai ser o Zé Ivaldo, ou se vai ser alguém que vai chegar. Mas ele não pode deixar uma ferida tão aberta, podemos dizer assim. A ferida que a gente viu na defesa do Atlético em 2022, ela foi muito grande. Ela foi muito, muito, muito grande. Isso não pode se repetir. Aí você vai para o meio campo, Fernandinho. E esse eu tenho um prazer muito grande de falar, porque eu acho que, assim, o Fernandinho demorou a se adaptar. O próprio Fernandinho admitiu isso. Que o Fernandinho, ele levou um tempo maior para que pudesse se estabelecer no futebol brasileiro. E eu sinto que quanto mais o Fernandinho atua no Atlético, mais o time olha e procura o Fernandinho. O Fernandinho, ele é um ponto de equilíbrio. É um porto seguro dentro do time do Atlético. E, assim, imagina uma influência ainda maior em todas as fases. O último jogo contra o Botafogo, o Atlético ganha muito graças ao Fernandinho. Ah, Thiago, mas o Fernandinho não fez gol. Mas foi através de duas pressões muito bem feitas do Fernandinho que o time consegue uma boa vantagem. Então, assim, na hora de construir, na hora de ter mais a bola, na hora de propor um pouco mais o jogo, a gente espera uma mudança pontual nesse aspecto. E eu acho que passa muito pelo Fernandinho. Qual Fernandinho a gente vai ver? Eu acho que vai ser um Fernandinho dono do time. A gente pode ter o Paulo Turdo lá de fora, mas o Fernandinho como realmente um dono do time. E o Terence, assim, se o Terence repetir a temporada que ele fez, pra mim já tá de, porra, excelente tamanho. Excelente tamanho. Não tem muito pra onde fugir. É mais ou menos o que eu disse pelo Bento, assim. Talvez a gente veja uma mudança de posição do Terence que possa ser importante até pro Terence se mostrar mais adaptável, e se mostrar mais capaz ali de fazer mais uma função no jogo, que é esse Terence aberto pelo lado direito, né? Então, assim, é um cara que aproxima muito o Atlético do gol. É um cara com uma capacidade de decisão muito grande. É um cara que não se esconde nos jogos que a gente precisa contar com ele. E, assim, em 2022 foi um teste muito grande pro Terence. E ele se provou capaz de ser muito importante. Então, eu não espero nada diferente disso em 2023. E o Rock, bicho, é um garoto... É uma bomba que a gente tá vendo aí o processo de maturação, que a gente tá vendo ele se estabelecer e tudo mais. Então, assim, o Vitor Rock é muito difícil mensurar o que vai ser o Vitor Rock. A gente pode estar falando de um garoto de um nível absurdo, ou a gente pode estar falando de um garoto que, assim, alcance um nível que, de certa forma, possa decepcionar a gente, mas um nível muito bom. Eu duvido que o Vitor Rock vai ser um atacante comum do futebol brasileiro. Ou ele é um atacante foda do futebol brasileiro, ou ele realmente alcança o nível de futebol europeu. 2018, 2023, vai mostrar mais um passo desse garoto que parece ser muito especial, parece ser muito diferente. Mas vai também dele mostrar quanto ele é diferente, quanto ele é especial pra gente. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Vídeo bem legal esse, hein? Gostei do tema do vídeo, da temática do vídeo. Gostei do vídeo.